E aí galera, tudo na boa aqui em Flávia Weaver. Hoje estou aqui para agradecer a todos os meus amigos, colegas e familiares que me ajudaram no ano de 2018. Feliz Natal a todos! Muito obrigada! E não se esqueçam do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Tchau!